A Fundação Municipal de Educação inscreveu o município na chamada pública do SEBRAE para implantar o ensino de empreendedorismo nas escolas. Seguindo o critério do SEBRAE, a Fundação escolheu a Escola Maria Emília Rocha para implantar o programa por oferecer o maior número de professores efetivos e também a Escola Faustina da Luz Patrício por já trabalhar com os alunos, oficinas sobre o tema. Eu vejo que é um passo bastante significativo, junto com as ações que a FME vem desenvolvendo para que a gente possa estimular na formação do nosso aluno a capacidade de refletir sobre a sua condição de cidadão e pensar o que é ser empreendedor hoje. Empreendedor hoje é administrar a sua própria vida. Para nós, em primeiro lugar, foi uma surpresa muito boa, porque o nosso objetivo aqui na escola é sempre buscar o melhor e o ensino do empreendedorismo. A capacitação oferecida pelo SEBRAE. Em Tubarão, em torno de 400 alunos vão ser atendidos com a educação empreendedora. Essas oficinas serão oferecidas ou no contraturno ou dentro das próprias disciplinas. Não haverá, então, uma disciplina específica para trabalhar o empreendedorismo. Ele pode ser trabalhado dentro de todas as áreas.